Olá, Hotweileristas, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e estou aqui hoje para começar a explicar tudo para vocês. Para isso, nada melhor do que começar do início. Bom, vamos entender então o que é raça. Para isso, eu fui buscar no dicionário Aurélio o significado da palavra raça. O Aurélio diz o seguinte. Grupo de indivíduos cujos caracteres biológicos são constantes e se conservam pela geração. Bem, o que ele está dizendo aqui? Que para ser de uma raça é preciso ter um conjunto de características. Não somente isso. E que esse conjunto de características se preserve de geração a geração. Bom, então ele disse que é uma característica? Duas características? Não. Um conjunto. Para ser considerado de uma determinada raça, o cão, que é o nosso objeto de estudo aqui, precisa ter algumas características. Não só precisa ter algumas características, como precisa manter, geração após geração, as mesmas características. Então, isso é uma raça. Vamos falar agora sobre uma determinada raça específica. Vamos falar sobre o nosso querido Hotweiler. Por que o Hotweiler é uma raça? Porque ele mantém essas características que nós já falamos. Mas por que ele é uma e o fila brasileiro, por exemplo, é outra raça? Porque, vocês podem notar, são características diferentes. Cor é diferente, tamanho é diferente, medidas diferentes, mordedura diferente. Então, a gente entende que, para ser considerado de uma determinada raça, é preciso que essas características sejam padronizadas. Concordam? Então, por isso, eu fui buscar também o significado da palavra padrão, no mesmo dicionário Aurelio. E ele diz o seguinte, que padrão é um tipo oficial de pesos e medidas, o que serve de referência ou modelo. Então, o padrão é isso, gente. É no padrão que está escrito quais são as características que compõem aquela raça. Então, por isso que é importante o padrão. Porque, se por um acaso, as características não forem observadas, ele deixa de ser uma raça. Simples assim. Ele passa a ser ou de uma outra raça, ou de um SRD, um cão sem raça definida. E é por isso que é importante a gente observar o padrão, sempre. Então, o padrão, quem faz o padrão? Eu? Você? Não. Quem faz o padrão é o país de origem da raça. São os responsáveis pela criação da raça no país de origem. No caso do Rottweiler, a Alemanha. Então, gente, esquece padrão americano, padrão siberiano, padrão qualquer um que inventarem para vocês. Quando falar de Rottweiler, ele é padrão alemão. Só. Ponto. Não precisa dizer, ah, o meu cachorro é padrão alemão. O meu Rottweiler é padrão alemão. Não precisa. Ele, obrigatoriamente, para ser um Rottweiler, ele tem que estar dentro do padrão. E o padrão único que existe na raça Rottweiler é alemão. Ponto. Simples assim. Ah, Ricardo, por que que então a gente vê um monte de gente anunciando filhote de padrão americano? Simples. Ele não tem um cachorro bom. Ele tem um cachorro com as características fora do padrão. E aí ele vai inventar isso aí. Ele vai inventar que ele tem um padrão diferente daquela mesma raça. E aí ele vai justificar por que aquele cachorro dele é diferente do cachorro alemão. Simples. E ele vai tentar te convencer disso para tirar dinheiro de você. Para você comprar um cachorro dele que é completamente fora das características. Eu já vi, ninguém me contou, aqui na internet mesmo, pessoas com ares de quem entende bastante sobre a raça Rottweiler, falando que existe um tal de um padrão oficioso. Não existe isso. Isso é balela. Isso aí é tentativa de te enganar. Ouvir a mesma pessoa dizer que existe um padrão siberiano, seja lá o que isso for. Deve ser um Rottweiler peludão. Não sei. Realmente eu não faço ideia, mas ele disse. Isso tudo é uma forma de te enganar. De fazer com que você acredite que você está comprando um Rottweiler quando não está. Pelo menos não um bom Rottweiler. Então é importante que a gente tenha sempre isso em mente, para não deixar ser enganado. E por que as pessoas fazem isso? Eu só vejo duas situações. A primeira é essa, ele quer te enganar, quer tirar dinheiro de você, quer te vender um cachorro, sendo de uma determinada raça, mas que na verdade tem características completamente diferentes do que deveria ter. E a segunda, a pessoa simplesmente não tem conhecimento sobre aquilo que ela está falando. Ela quer ensinar uma coisa que ela mesma não conhece. E aí ela passa informações completamente erradas e influencia outras pessoas a acreditar que o errado está certo. Então, a gente sabendo o que é raça, que é esse conjunto de características, e que o padrão é que define quais são as características de cada raça, a gente também tem que ter na cabeça que o padrão é único e sempre é escrito pelo país de origem da raça. O padrão pode mudar? Claro que pode. O padrão do Rottweiler mudou. Há 18 anos atrás, no ano 2000, o padrão foi oficialmente mudado pelos alemães. Antes, a maioria de vocês sabe, o Rottweiler não tinha cauda. Logo que nascia, cortava o rabinho do filhote. Mas isso no ano 2000 mudou. E hoje, o padrão do Rottweiler pede cauda íntegra. Ou seja, o Rottweiler precisa ter rabo para ser considerado um Rottweiler. Ah, Ricardo, o meu filhote, eu comprei ele de rabo cortado, mas o pai dele tem pedigree, a mãe dele tem pedigree. Ele não é um Rottweiler. Ele é um Rottweiler. Mas está fora do padrão da raça. Então é importante a gente entender certas coisas. Ah, você disse que então ele está fora do padrão. Aí eu não posso reproduzir? Não deve. Sabe por quê? O padrão está ali com o conjunto de características. Todas as características foram pensadas por algum motivo. No caso do Rottweiler, ele é um cão de trabalho. Então ele precisa ter as características que facilitem a função dele, que é o trabalho. Então por que o Rottweiler não tem um focinho muito longo nem muito curto? Se ele tiver um focinho muito curto, ele não vai ter capacidade de respirar. Na hora dele trabalhar, dele ter que correr, ele não vai aguentar. Assim como os cães que têm um focinho muito curto, que são os braquencefálicos. Se ele tiver um focinho muito longo, ele perde a potência da mordida. Então para isso existe a proporção crânio-focinho. Até coisas pequenas, um detalhe pequeno, como por exemplo a cor do olho. O Rottweiler tem que ter olho escuro. Porque se ele não tiver olho escuro, ele está fora do padrão. Mas por que o olho escuro? Porque o olho escuro dificulta que o oponente dele saiba para onde ele está olhando, principalmente à noite. Então no papel dele de guarda, o oponente, quando dá de cara com o Rottweiler, não tem certeza para onde ele está olhando. É tudo escuro, o rosto dele é preto. E o olho também. Então cada característica foi pensada por uma determinada razão. Se a gente aceita que mude uma característica, a gente vai ter que aceitar que o outro mude outra, que o outro mude outra. E aí, pensem bem. Eu mudo uma característica. Eu acho que o olho claro é mais bonito, o olho azul. O outro acha que preto é uma cor muito forte, era melhor que fosse marrom. O outro acha que o Rottweiler é muito pequeno, ele tinha que ser o tamanho de um dog alemão. Daqui a pouco, o que acontece com a raça de Rottweiler? Acaba. Porque a partir do momento que deixa de existir um padrão, deixam de existir as mesmas características que tornam aquele cão o cão de uma determinada raça, como nós já vimos. Certo? Então é importante a gente seguir o padrão. Certo? Sempre. Não importa se o cachorro tem pedigree, se ele veio de uma criação selecionada, porque a criação selecionada também produz cães fora do padrão. Isso acontece, isso é genética, faz parte. E cães fora do padrão, ou que não tenham as melhores características, não devem reproduzir. Simples assim. E por que a gente não deve comprar esses cães de padrão americano, de padrão siberiano? Porque a gente está financiando uma pessoa que não está preocupada com a raça, está preocupada só em vender filhote e ganhar dinheiro. Todos os criadores vendem filhote, sim, porque é um hobby caro, criar cães é caro, se você for fazer tudo do jeito que deve ser feito. Então, a gente vende os filhotes, os criadores vendem filhotes, mas o objetivo da venda não é ganhar dinheiro. Então, vamos fugir dessas conversinhas de padrão americano, padrão siberiano, ou qualquer outra coisa que inventarem para vocês, porque aí estamos indo por um caminho completamente diferente do que é a raça hotwire. Eu espero que eu tenha sido claro para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer... Enfim, o que vocês tiverem para me dizer, deixem aqui no comentário, porque é importante, a gente vai, a partir do comentário de vocês, tentar explicar melhor se ficou alguma dúvida, ou explicar uma outra situação que não tenha sido abordada aqui nesse vídeo. E, é claro, esse é o primeiro vídeo que a gente faz com explicações no canal. A gente vai ter muita coisa ainda para mostrar para vocês. E é isso. Espero que tenham uma ótima semana. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, para a gente levar as informações corretas para o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal, convidem seus amigos para se inscrever no canal, que só assim a gente vai ter mais gente conhecendo melhor a raça hotwire. Certo? Grande abraço para vocês. E não se esqueçam, aqui é Hotwire de verdade. Até o próximo vídeo.